Atenção! Fiquem em casa, mas não fiquem sem fazer nada. Quem está se ocupando, fazendo as videoaulas, as apostilas, as coisas da escola, quem está ajudando a organizar a casa, a manter limpinha, parabéns! É assim que a gente faz o ser humano melhor e o mundo melhor. Ah, mas é só aqui! É só aqui, por enquanto. A gente vai fazendo, na escola a gente faz, no projeto a gente faz, onde a gente for a gente vai tendo esse cuidado. E aí, se cada um fizer a sua parte, a gente faz o mundo melhor acontecer, ok? Sou o professor Robertinho, de Rap, Ritmo e Poesia. E nós da União Brasil, disponibilizando mais uma videoaula para vocês, certo? É o seguinte, quem não assistiu as aulas anteriores, assistam para entender tudo o que está acontecendo, beleza? Pessoal, é o seguinte, ó. Muita informação, por isso que eu falo de ir anotando, tá ok? Só que muita informação que é necessário passar, entendeu? Porque senão fica sem entender o que está acontecendo. E aqui ainda, eu faço de uma forma bem resumida para os vídeos, né? Não ficarem muito grandes, para ficar mais objetivos. Mas tem que falar, tem que demonstrar, tem que explicar, tá bom? Os adultos ajudem as crianças, os maiores ajudem as crianças, as crianças fazem ele, todo mundo se ajuda e vamos aprender. A música tem o poder na vida das pessoas. E o nosso rap, o rap que eu vivo, o que eu ensino, já tirou gente de depressão, já deu encorajamento para as pessoas, já fez pessoas chorarem de alegria, já deu uma força, o nosso rap transforma vidas. Então, todas as músicas que dependem de mim, que eu vou fazer, que eu vou ensinar, é que é o seu objetivo, de encontrar a alma das pessoas e provocar um ensinamento bom, ok? Nós fizemos três músicas nas videoaulas, estão registradas, estão tudo lá como fazer. Agora eu estou mostrando para vocês, dentro do rap, quais os estilos das batidas, né? Então eu estou frisando isso nas aulas. Deixei tudo lá, tá lá. Fiz vários estilos já. E o primeiro que eu fiz lá foi o boom-bap. Ah, o boom-bap, é aquele estilo daquela batida. Deixei mostrado lá, demonstrado lá. Falei do trap. Agora eu vou voltar no boom-bap, porque o boom-bap é um estilo, só que assim, tem um estilo que é o jazz, que é um outro estilo musical, que nem eu fiz na aula passada. Tem o reggae, que é um estilo musical, e foi agregado, somado com o rap, se tornou reggae e rap, e uma batida de rap com esse clima de reggae. E tem o jazz, que é um estilo musical, e trouxeram, né? Unificou com o rap, com o boom-bap. Então esse estilo de jazz, você vai ver que é o tecladinho, tem os saques, dentro do rap. Então se tornou o boom-bap jazz, né? Que a gente fala o rap jazz. Então tem o boom-bap que eu falei, agora o boom-bap jazz, que é o rap jazz. Olha que gostoso de ouvir isso. Olha a musicalidade disso. Olha que bonito, é um jazz no rap. Aí entra a batida de rap, ó. O que é o tecladinho, né, ó? Vou mostrar mais uma pra vocês, beleza? Mas é bem envolvente o meu sentimento, né? Eu gosto muito desses meninos também. Olha. Olha. Esse daqui é um outro rap jazz. Olha essa musicalidade, gente. Nossa, eu gosto demais, ó. Olha que legal isso aqui, ó. É tipo uma placa, entendeu? Olha que legal isso aqui, ó. Ó o saco, ó, ó. Que legal, ó. Ó o saco, o teclado, você entendeu? É uma musicalidade muito envolvente. É uma musicalidade muito envolvente. Esse é o rap jazz. Espero que vocês tenham entendido e sentido essa diferença, essa característica. Vai estar anotado ali na descrição, anotem. É um estilo também a ser estudado, a ser pesquisado. Fica todo mundo com Deus. Vamos aprendendo. Vários estilos que vocês não sabiam. Estou aqui pra ensinar pra vocês, beleza? É desse jeito. Paz no coração de vocês. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima.